Está aí alguém? Alguma vez pensou em tudo o que um objeto com a dimensão de 8,5 cm por 5,5 cm lhe pode oferecer? Este é o cartão Sociedade Comercial C-Santos, pensado exclusivamente para si. Nele aplicamos o design, a agilidade, o conforto e a segurança que são imagem de marca dos nossos serviços e a confiança e fiabilidade dos cartões Montepio Crédito em parceria com a Unicra. É um cartão Visa que permite efetuar pagamentos em todos os estabelecimentos comerciais, bem como levantamentos e pagamentos de serviços em ATMs. A adesão e a primeira anuidade são gratuitas e oferecem aos nossos clientes uma série de vantagens. Para além de garantirmos toda a segurança nas operações realizadas na utilização do seu cartão Sociedade Comercial C-Santos, irá ainda usufruir-te Seguros de viagem para si e a sua família Seguro em caso de doença ou acidente Seguro de assistência de veículos e ocupantes Temos ainda disponível um seguro facultativo que protege o saldo do seu cartão perante situações inesperadas. O programa de prémios associado ao cartão permite-lhe a acumulação de estrelas que poderão ser utilizadas em serviços de oficina, renta car e compras na nossa boutique. Na adesão ao cartão receberá 250 estrelas como bónus de boas-vindas. Estamos ao seu dispor 365 dias por ano, 24 horas por dia, através do Home Banking, onde terá acesso ao seu extrato digital e poderá gerir os seus pagamentos de uma forma flexível. Este cartão também lhe dá a possibilidade de fracionar o valor das compras efetuadas na Sociedade Comercial C-Santos em 3, 6 e 10 vezes. Apostamos que já ficou fascinado com as maravilhas que este pequeno cartão tem guardadas para si. Por isso, se a cliente Sociedade Comercial C-Santos tem mais de 21 anos, reside e trabalha em Portugal, já pode aderir ao cartão numa das nossas instalações através de telefone ou internet de forma simples e rápida. Calma, calma, o seu cartão está aqui. A sua espera.